Beleza galera, agora que nós estamos perto do aquário aqui, você que tá vindo do meu stories aí, eu tava fora do aquário, que sempre eu faço vídeo perto do aquário Então galera, tá a noite aqui e tal, tô conversando com vocês agora, acho que é um e pouco da manhã, tá? Conversando com vocês, fazendo esse vídeo importante, de extrema importância Você que tem aí uma criança aí, que tá vendo esse vídeo, chama o seu pai, chama a sua mãe, que é de extrema importância pra gente, tá? Por quê? O que eu quero alertar aqui, nos rios estão acabando com os barrigudinhos, qual que é os barrigudinhos? Os lebistes, tá? Estão acabando com os lebistes, os lebistes já estão sofrendo no Brasil, porque foram introduzidos no Brasil Os lebistes já estão sofrendo no Brasil, porque foram introduzidos no Brasil, tá? Para comer as larvas dos mosquitos da dengue, tá? O que que acontece? A GH tá desequilibrada, tá? Como se diz, a temperatura aumentou muito, tá? Aumentou muito a temperatura, aumentou muito a temperatura do nosso bioma aqui, tá? Da nossa fauna, aumentou muito a temperatura E o que que tá acontecendo? Essa temperatura aumentada, tá? Tá acabando com os lebistes Eu fui até pescar num rio esses dias Eu fui, eu notei muito, muita, muita falta de lebiche Joguei comida e vi muito pouco E também, qual é o outro fator que tá acontecendo? Os pescadores, tá? Não digo todos, alguns Estão exterminando os lebistes, tá? O que tá acontecendo? Os pescadores estão exterminando os lebistes O que que acontece com isso? Desequilíbrio, tá? Por que que tá uma pandemia? Começa uma pandemia, não Uma epidemia, porque pandemia não Pandemia é um negócio global Epidemia no Brasil de dengue Não epidemia, epidemia Pra alarmar muito, assim Mas tem muito caso, tá? De dengue no Brasil Por que que aumentou-se o caso de dengue no Brasil? Tá? O princípio de uma epidemia no Brasil de dengue Por que? Porque tão matando os lebistes Agora tão fabricando vacina, tá? Vacina Eu não sou contra a vacina, tá? Vou ser bem sincero, não sou contra Mas eu acho que uma vacina, assim Pra ser eficaz pras pessoas mesmo, assim Eu acho que tinha que tomar essa vacina Tinha que ter muita pesquisa Muito estudo Vamos supor, sete anos de picadinha Picou ali um teste Fez um teste ali Em alguma coisa ali Com sete anos Se não apresentou nenhum efeito colateral Entre sete anos Essa vacina é eficaz, tá? Então, o que acontece? Já poderia ter informado e feito Esses estudos antes Quando apareceu a dengue no Brasil, tá? Mas, o que aconteceu? Seus institutos Dormiram, tá? Como que eles foram acordar Da teoria da dengue vim Com tanta força No nosso Brasil Como que eles foram acordar? Eles acordaram depois Nossa, tá dando muito reflexo ainda Essa luz Eles foram acordar Depois que aconteceu A pandemia da Covid-19, tá? Quando aconteceu a pandemia da Covid Que eles acordaram Para a pandemia A possível pandemia de dengue No Brasil Aí, o que está acontecendo? Hoje O mosquito desenfreado Por que não vai adiantar nada A vacina? Não estou falando que a vacina Não é boa A vacina é boa, tá? Mas, o que eu falo Porque não vai adiantar nada? Não adianta nada Se você não conter o mosquito, tá? Se você não conter o mosquito Se você tomar a vacina E não conter o mosquito Você não vai estar imune da doença Tá? Você não erradicou a doença Como que erradica a doença? Acabando com o mosquito Aedes aegypti Tá? Acabando, erradicando o mosquito Aedes aegypti Como que a gente erradica o Aedes aegypti Pelas libélulas, tá? Que são predadores naturais Também tem o beija-flor Que também preda o mosquito da dengue Tem outros passarinhos aí Que também predam o mosquito da dengue Como uma andorinha, tá? Mas, esses mosquitos Esses bichos não dão a conta De predar todos na água É o habitat O bioma desse mosquito na água É o bioma desse mosquito O que está acontecendo? Nós estamos perdendo o nosso guerreiro Que é o lebiste Nós estamos perdendo o nosso guerreiro Que é o lebiste Que põe fim no mosquito da dengue na água Nós estamos perdendo ele Por o planeta ter aquecido muito Por o nosso bioma ter aquecido Ter aquecido demais E por eles apresentarem doenças Na GH Doenças aí No sistema deles E muitos venham a falecer E a qual Nascer em poucos Alevinos, tá? Eu sou criador de alevino De lebiste Eu sei o que está acontecendo, tá? Eu sei o que está acontecendo Está acontecendo Está acontecendo uma coisa muito ruim Para o nosso planeta Muito ruim para o nosso Brasil, tá? Porque se isso espalhar para o planeta Vai ser uma pandemia global, tá? Se esse mosquito começar a viajar nos aviões Começar a espalhar para o planeta Não é todo lugar que tem lebiste, tá? Não é todo lugar que tem lebiste O barrigudinho Não é todo lugar que tem Que vai ter predador para esse mosquito Igual aqui no Brasil tem E os predadores estão se acabando, tá? Estão matando as andorinhas, tá? Estão matando as andorinhas Estão acabando com as libélulas, tá? Através de peticidas Aí É Ah Não julgo também aí É O agro Porque é uma coisa que é boa para nós Também que traz o alimento para nós Mas eu acho que tinha que Trabalhar com outro tipo de peticidas Peticidas aí Porque pode ter prejudicado as libélulas aí Alguma coisa aí que alguém passou Alguma pessoa está usando nova aí Alguma fórmula nova Que está prejudicando as libélulas As libélulas também Botam o ovo na água E ajudam Não só Ajudam os alevinos de Lebistes Como também ajuda No ecossistema Ajuda no ecossistema Porque está Desbalanceado Tá? Está tudo complicado Tudo desbalanceado Não é só Culpa dos peticidas Não é só culpa O planeta em si também tem que ser cuidada A floresta amazônica tem que ser cuidada Tem muita coisa em si em jogo Muita coisa em si em jogo Então não adianta a vacina Então não adianta a vacina Se você não cuidar De quem Plorifera De quem Pica as pessoas De quem Tem o vírus Porque cada vez Cada mutação dele Cada Cada Cria do mosquito Cada cria do mosquito Vai vir Mosquito Mais Forte Mais Imune A vacina Tá? Cada vez Eles vão pegando Imunidades Contra a vacina E vão vindo Mais forte A dengue A dengue Cada vez mais Vai vindo mais forte Sem Um controle Tá? Sem o controle da dengue Na natureza Tá? É impossível E agora as enchentes também Chegou pra acabar com tudo As enchentes também Veio E tão destruindo os alevinos E trazendo muita É É Tranqueira Que esses bichinhos são muito Muito Os outros falam assim Ah, isso é um praga No rio E tal Os pescadores falam Que é praga Sim, eles roubam muita isca É muito chato isso Já passei por isso Mas é É bichinho da natureza Quando eu ia pescar Ia lá Roubar uma isca É meio chato Constrangedor isso Mas É a natureza Entendeu? É um bichinho que tá aí Pra nos ajudar Não prejudicar Tá? As enchentes Veio Acabou Com Com várias partes De rios Aí Riachos Charco Entendeu? E Trouxe sujeira Trouxe sujeira Do Da população Essas sujeiras Contaminaram as águas Acabaram matando os peixes Trouxe óleo de carro Essas coisas Começaram a matar Os peixes Tá? Não só Os alevinos Degupi Os alevinos Os guppes Não só eles Como também Outros animais Foram prejudicados Com essas enchentes Tá? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que Conscientizar O que é? Reproduzir Os guppes Tá? Digo a todos aí Os outros aí Que seguem o nosso canal aí Que tem guppi em casa Pegue os selvagens Vamos proliferar os selvagens Pra soltar na natureza Porque os selvagens Estão em extinção Tá? No Brasil Os selvagens Estão correndo Perigo Tá? E se eles acabarem Nós não vamos Controlar os mosquitos Da dengue Tá? Nós não vamos Conseguir controlar Os mosquitos Da dengue Tá? Essa é a realidade Por que que tá acontecendo Tudo isso Com o Brasil? Por que que tá Essa proliferação De mosquitos Da dengue No Brasil Tá? Muitos por matar Os alevinos Tá? Pescadores Muitos por Matar as libélulas Tá? Acabar com as andorinhas Tá? Aí você vê o desequilíbrio Que você cometeu Tá? Você que matou Andorinha aí Eu não julgo ninguém Mas você que já matou Uma andorinha aí Ou matou Uma libélula Você vê o desequilíbrio Que você tá causando O mal que você tá causando Para o seu Bem-estar Tá? Para o seu bem-estar Então Tudo isso, galera Que tá acontecendo É reflexo nosso Da humanidade Tá? É reflexo nosso As nossas atitudes As nossas atitudes Estão destruindo A fauna Tá? Estão destruindo A fauna E estão Proliferando O mosquito da dengue Tá? Ah, é É chuva demais Que tá lá Acumulando água Sempre choveu Tá? Sempre choveu Sempre Então Não é culpa da chuva, não Não vem Botar culpa na chuva, não Que a chuva É uma benção de Deus Sempre choveu Tá? Não vamos Ponhar Desculpa Tampar o sol Com a peneira Não, tá? Não vamos tampar o sol Com a peneira Ponhar desculpa Vamos falar a verdade Vamos ponhar os pingos Nos ir e falar a verdade Isso é coisa do homem Tá? Porque se não fosse coisa do homem Se não fosse o homem Destruir a natureza Se não fosse o homem Desmatar Se não fosse o homem É... Acabar matando Os alevinos Na água Matando Libélula Matando É... Andorinha Nada disso Teria acontecido Tá? Nada Dessas coisas Teria acontecido Nada dessa Proliferação De mosquito da dengue Estaria acontecendo Desenfreada Tá? Doze minutos De vídeo já Então galera Eu vim trazer Esse vídeo aqui Rapidinho Pra vocês Se conscientizar Em reproduzir E procriar Os alevinos Tá? Os criadores Aí Digo a todos Os canais Aí Se tiver algum canal Que acompanha Eu também Que produz Os alevinos Vamos reproduzir Os alevinos Aí Tá? Em... Eu tô fazendo A minha parte Eu já tô pegando Os alevinos Aqui Eu tô modificando Os alevinos Tá? Como que é modificando? Ah, não vou fazer Uma coisa prejudicial A natureza Tá? Eu quero fazer Um alevino Mais forte Eu quero fazer Um... Como se diz? Um... Um guppy Mais forte Como que eu tô fazendo Esse guppy mais forte? Tô pegando Várias raças De guppies Da natureza Tá? E tô cruzando Essas raças Tá? Até transformar Num alevino Que agora eu já tenho Um aqui no meu aquário Vou até mostrar pra vocês Eu tenho um aqui Esse é um Dos alevinos Que eu vou soltar Na natureza Tá? Inclusive Ele já é Um dos meus experimentos Que eu tava fazendo Tá? Peraí Vou voltar a luz Aqui no lugar dela Meio complicadinho Tomar um choquinho Normal Que a luminária É reciclável Então galera Eu vou mostrar pra vocês Aqui ó De pertinho Tá meio sujo O meu aquário Porque eu não tô limpando Porque os camarão Tão reproduzindo Tá? Os camarões Aquele aqui É esse Se trata Desse alevino Aqui ó Tá vendo? Esse é um macho Tá? Tô Separando uma fêmea Bem boa mesmo Pra colocar com ele Tá? Deixa ele vir pra cá Bem bonito também Um bicho muito bonito Tá? Bem forte E muito esperto Tá? Muito esperto Olha o tamanho Desse alevino Olha que Que alevino lindo Olha que coisa linda E eu quero soltar ele Na natureza Porque Esse alevino Ele é selvagem Tá? Ele não é Um alevino É Ele é mestiço Praticamente Mas é todo selvagem É eu que tô misturando As raças Ele é um alevino Criado aqui em casa Tá? Ele não é criado Na natureza Só que ele é um alevino Criado aqui em casa Deixa eu abaixar Na área Porque senão Vai atrapalhar aqui Nosso Termino do vídeo Aí Ele é um alevino Criado aqui em casa Tá? Então esse alevino Ele foi criado Aqui em casa Ele é selvagem Eu Pro intermédio Eu fui fazendo Cruzando Cruzando as raças E consegui Esse alevino Então galera Eu quero que vocês também Faça o seu alevino Faça o seu alevino De equilíbrio Na natureza Não é isso que eu quero Eu quero que vocês modifiquem os gups E façam um gup mais forte E de preferência De preferência Esse gup Ele se mostrou Que ele é contra o mosquito da dengue novo Que apareceu E eu tô achando Olha Não tô julgando ninguém Nenhum pesquisador Porque eles estão lá pra pesquisar Mas Olha Toma cuidado com essas pesquisas Que vocês fazem Toma cuidado com esses mosquitos Que vocês soltam de laboratório Olha Eu já vi Muito Muita larva De mosquito da dengue Muita larva Muita larva Na minha vida Tá De preferência Eu até Capturo elas na natureza E eu vou Capturá-las na natureza Pra trazer de alimento Pro meus gups Tá Eu dou de alimento Pro meus gups Porque eles são predadores Originais Do mosquito da dengue Tá Eu pego elas Ah Eu vejo o quintal do vizinho Vou lá Passo lá Vou Dou uma volta Pra acabar Com cada dengue mesmo Que às vezes chove Daí eu pego Espera uns dias Daí eu vou atrás Eu vou Procuro nesse terreno baldio E pego Lá E trago até Pros peixes aqui também Eles comem Também Tá Eu trago pra eles comerem Tá Eles comem E eles acabam Com o mosquito da dengue Põe a fim Tá Então Eu trato dos meus peixes E também Acabo com o mosquito da dengue Eu faço sempre isso Eu faço sempre Esse Trabalhinho de formiguinha Mas agora eu dei uma parada Tá Eu dei uma parada Porque eu tô com Com Como fala É Com alimento vivo Eu tô com Dáfnia É Paramécio Tô com os vários alimentos vivos ali Entendeu Tô com artemias Recém-inclodidas Então eu tenho Eu tenho os meus alimentos vivos também Porque eu parei Eu parei com isso Porque eu tenho meus alimentos vivos Mas Pra fazer o experimento Do novo mosquito da dengue Que eu vi na lagoinha lá Que tá acabando com os gups E os gups Sumiram Tá Na lagoinha É um charco Tá Tá cheio de sapo E desses Mosquitos da dengue O que eu vou fazer? Eu vou pegar um casal Desse aqui E esse ali E vou soltar lá E a prefeitura Não dá jeito de ir lá Tá A prefeitura não faz isso Não faz isso Eu vou dar jeito Vou catar e vou lá E vou levar lá Porque se eles vão lá Eles vão desequilibrar a natureza Eles vão jogar veneno Não é com veneno Que você se mata as coisas Você tem que usar a natureza Pra acabar com a coisa da forma natural Pra você não prejudicar a natureza Prejudicar o bioma Prejudicar o meio ambiente Tá Essa é a realidade Então com esse modificado Eu tô separando a fêmea pra ele Tô só esperando as fêmeas crescerem ali Na hora que essa fêmea crescer Eles dois vão pra lá Pra natureza Tá Por fim Nesse mosquito da dengue Porque lá na natureza Eles vão Se multiplicar Tá Multiplicar E eu acho que eu vou deixar eles multiplicar Aqui ainda Tá Pra mim não soltar poucos lá Pra mim soltar bastante Chega lá já Soltar um tanto bom E já acabar com tudo Entendeu É Eu quero Que os Barrigudinhos Os Alevinos Os Gups Volte aos rios E às lagoas Urgentemente Pra acabar E por fim No mosquito da dengue Porque eles são As nossas armas Secretas Nessa guerra Tá Vacina é boa? É Mas se você não Controlar os mosquitos Não adianta a vacina Tá Essa é a realidade Um forte abraço Pra todo mundo Fica com Deus Que Deus abençoe A todos Que viu o vídeo 20 minutos de vídeo Quase uma live Desculpa aí gente Muito obrigado Falou Fui Próximo